Depois de renovar com o técnico Guto Ferreira, o Bahia anunciou hoje a permanência de dois jogadores, o goleiro Danilo Fernandes e o atacante Rossi. Danilo Fernandes foi o primeiro atleta a ter o contrato renovado depois do rebaixamento para a segunda divisão. E dividiu a opinião do torcedor. Acho que foi a escolha certa. Danilo Fernandes fez um bom campeonato. Acredito que foi a melhor escolha para o Bahia renovar com o Danilo. Danilo, acho que ele estava muito inseguro ainda, apesar da experiência dele, mas ainda falta melhorar muita coisa ainda para continuar. O goleiro chegou ao Tricolor por empréstimo junto ao Internacional no meio da temporada. O vínculo com o Colorado se encerra este ano, o que deixa o jogador livre para acertar com o Bahia até o fim de 2022. Danilo não teve uma boa estreia, mas depois ganhou oportunidade com o Guto Ferreira, com quem já tinha trabalhado no time gaúcho. O goleiro acabou defendendo o Tricolor em 16 rodadas na reta final da Série A. Rossi foi o segundo atleta com contrato renovado para a próxima temporada. Peça-chave do Bahia nos últimos dois anos, o Camisa 7 agora vai ter a missão de ajudar a garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Rossi foi contratado pelo Bahia no ano passado e não demorou para se firmar como titular da equipe. Participou de 34 dos 38 jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências. Este ano, o jogador atuou em 24 partidas, fez dois gols e distribuiu cinco assistências. O contrato com o atacante foi renovado até o final de 2022. Achei super importante, é um ponto que participou bastante de gols, muito rápido também. Eu acho que não ajudou tanto no ano passado por causa da lesão, mas nessa nova temporada deve ser muito importante o processo. Inclusive, ele tem mercado até para a Série A e é muito importante ele ter renovado com o Bahia.